Galera começando mais um vídeo aqui no canal, muito obrigado, já vai se inscrevendo aí no canal Deixa o seu like galera, que vai deixar o adasco, muito obrigado e vamos lá Minha internet está um pouco largada 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 Mineiro fala assim Nós é mineiro, caralho Nós é mineiro, nós gosta de feijão tropeiro, mano Nós gosta de... De que que nós gosta aqui Nós gosta de... Nós gosta de chouriço, caralho É, é um negócio assim Tá ligado Tá ligado Nós gosta de uns negócios assim, meio forte de pinga A pinga aqui é braba Os cara é mó... Mó doidão E nós sai... E nós sai daqui pra ir... É espírito, irmão Espírito brasileiro Só até meio trabalhadinha Bosta... Agora fudei... Virei um 5-7 Estou roubando os corações da novinha do MET 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 Pega essa granada aí que eu não peguei Eu vou ajudar ele Precisa que arruma aqui pra ele Tá doido Tá doido Vai deixar uma travou, sei lá Não sei, é só arrumar pro menino aí Espera aí Cala a boca aí que eu tô filmando aqui Tô gravando Porra... Achei Caralho Nem sei pra que essas bandeiras aqui trocam Eu tava de viagem, mano Desculpa aí, tá, galera Tava de viagem É... Não... Não pude tá trazendo Vídeo pra vocês Que eu não tinha levado o meu celular pro meu celular Tá uma merda Tá uma bosta Não está carregando mais Entendeu? Eu tô tendo que pegar É... Hum... Achei a minha cama Achei a sua cama Aqui eu não tenho nada Tá bom Vem, levantar a ponta Que... Então tchau Você tava me falando Né? Hum... Vambora... Nossa... Puta... Que... Que... Pariu, hein, mano Não... 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 Não pude tá filmando, galera É... Tinha esquecido de falar isso também Não pude tá filmando porque eu tava num... Num... Num monte de jogo, tá ligado? É tipo um campeonato Que eu jogo de... Eu jogo handball Handball A internet tá caindo Eu jogo de handball, entendeu? É... Eu não pude tá gravando lá Porque era campeonato grande Eu não sei como eu ia fazer Meu Deus do céu, não sei como é que eu vou fazer para destravar aqui ó, foda-se, está travado, um gel, peguei, Tinha gente da, não sei se é a load entendeu, essa aqui é da load, a load, eu não devo simbol, O meu celular está suando, meu celular está suando, está dando até uns barulhinhos aí, porque eu não passo óleo, tem que passar um óleo de cabelo, qualquer óleo está bom para mim, é né, fazer o quê? O que você não faz se pegar uma granada de rola? O que você não faz? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá. E aí E aí Psss Para a bebida Um carinho aqui não há E já foi na cabeça Dois tirão Tomou, já era Tá bom, mano Bom, eu vou embora Dentro da cabeça Não soube da onde Então, bora Ganhar esse jogo Não soube da cabeça 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 Nossa, tem um mais três Cara, isso não é do nada Nossa, cara, como riu Só eu mais dois Só eu mais uma hora Nossa, que tuve esse cara Tô eliminado Valeu, galera Já deixa o seu like aí Valeu Tchau